Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, vamos fazer aí uma rotinha de 200 para deixarmos de saudade, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estamos vivendo aí tempos de chuva, pelo menos na minha região. Tentando ver se eu... Tentando ver se eu... Será que é só 18 metros? É estranho... Bom, não estamos achando para ele, então vamos... De default... Horário de início... Colocar aí umas 12 horas... Essa rota que vai mudar... Estão até fazendo vídeos aí... Para... Divulgar... Isso já foi falado... Vou ver se eu consigo deixar os primeiros minutos... O vídeo que eu falo... Sobre... As próximas novidades... Sem ficar muito... Esticulação... Essas coisas a gente não é muito... Muito afeito... A gente não se importa muito com isso... É... 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 Oi, eu preciso de um transporte. Oi, eu preciso de um transporte. Oi, eu preciso de um transporte para ninguém. Legal. É um port Bar Row da Sistema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí os pontos que não forem mais aproveitados, não sei dizer quantidade, mas parece que a 300 vai pegar uma quantidade boa. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Hi. Morgen. Hi. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Hi. Ich hätte gerne ein Ticket. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA U-Bahnhof Muchenstraße A CIDADE NOVA 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 Oi, eu preciso um ticket. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tiergartenstraße. Tchau. 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 Nordische Botschaften Adenauer Stiftung. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.